Beleza, desceu aqui, passou pelo espinho. Nossa, ainda falei, passou pelo espinho. Sai! Ah, mano. Por alguns segundos. Não, tentar de novo, óbvio. Vai, 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 vai. Não, agora vai. Vambora. É agora. Ó o dash, ó o dash de novo. Beleza, ó o dash. Ok, dash, dash, dash. Beleza, dash, dash, dash. Segundo pulo. Pulo, dash. Beleza, foi. Pulou de novo, dash. Pulou de novo. Tranquilo, tranquilo. Dash. E dash. Já é. Tchau.